Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 3, 3, 3, 4, 5 E aí, tem que ser fechado. O que é isso? Enveja soja Eu... O cara não está preso Eu não estou tentando, então o cara mais está queimando Aí você não vai fazer assim Não vou fazer em거라 Não vou fazer isso Mas eu não vou fazer mais Não vou fazer isso E aí Não, 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 não. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, velho. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho, velho. E aí, velho. E aí, velho, velho. E aí, 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 velho. vou te dar um pouco um pouco prazer eu te dar um pouco disse que ele te dar um pouco eu te dar um pouco ele te dar um pouco não sei então vamos fazer isso eu tenho que dar um pouco eu tenho que dar uma panca, então quando eu estou vendo eu tenho que dar uma panca Não, 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 não. Se inscreva no canal. Amém. O que é isso? E muito bom É muito bom Como você usa? Isso é muito bom Ele tem um pouquinho O que é isso? Aqui está o balcão. A balcão. A balcão. Abre as perdas. Não. Vamos ver todos os pontos. Como você está aqui? Já, você está aqui em cima. Você está aqui em cima? Sim. O que é isso? É muito bom. O que é isso? Vujo! Vujo! Vamos! 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 61 Vamos! Vamos! Vamos. Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Você pode fazer parte da sua mão, você pode colocar. Você pode colocar. Agora você pode colocar um pouco mais de tempo. Não, não. Não, não. Não, não. Você está em cima, não. Você está em cima. Você está em cima. Você está em cima. Você está em cima. e aí o 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